Ninha Coi ninha, coi ninha Vai Sofia, vai Sofia Vai Sofia, vai Sofia Vai Sofia Cadê meu ninha? Sofia Odi não mija aí menino Não mija, ó, mija no cotonete Eu vou te bater Odi deixa ela Fernando 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 Ai não come, não deixa ninguém comer Come filho Come Come Fefe Come Fefe, come Come Vai papá Vai papá, come Come, senão vai pro cato Come Come Fefe Vai 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 Vai